Eu estou aqui a procurar Alguém igual a mim querendo amar Alguém que esteja só na solidão Alguém que tem amor no coração É pra não lembrar o que passou Preciso encontrar o meu amor Não quero mais ficar assim sem ter ninguém Preciso encontrar um grande bem Viver sozinho assim não vale nada Feliz sou é quem tem um grande amor E que vale ter dinheiro pra gastar E não tem ninguém para me amar Viver sozinho Me vê sozinho assim não vale nada Feliz sou é quem tem um grande amor E que vale ter dinheiro pra gastar E não tem ninguém para me amar E não tem ninguém para me amar E não tem ninguém para me amar